Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Salernitana empata com o Impoli e decreta rebaixamento do Venezia no Campeonato Italiano. A Salernitana aumentou suas chances de se livrar da queda no Campeonato Italiano, ao empatar neste sábado em 1x1 com o Impoli. Resultado que decretou o rebaixamento do Lanterna Venezia, que volta à segunda divisão um ano depois de seu acesso à elite. O Venezia, que visita hoje a Roma nesta 37ª e penúltima rodada, está seis potos atrás da Salernitana, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e já não pode escapar por ter sido derrotado nos confrontos diretos no Campeonato pelo time de Salerno. Os venezianos até fizeram um bom primeiro turno, mas no final da temporada tiveram uma série de dez derrotas consecutivas, o que os levou para o fundo da tabela. A Salernitana, por outro lado, chegou hoje ao seu sétimo jogo sem perder. 4 vitórias e 3 empates. Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano. Sábado. Empoli, Salernitana 1, 1 Elas Verona, Torino Udinese, Espesia, 15h45, Roma, Unione Venezia, Domingo, 7h30, Bolonha, Sassuolo, 10h, Nápoli, Genoa, 13h, Milan, Atalanta, 15h45, Cagliari, Inter, segunda-feira, 13h30, Sampdoria, Fiorentina, 15h45, Juventus. Lásio Classificação. J, V e D, G, P, G, C, S, G1. Milan, 80, 36, 24, 8, 4, 64, 31, 33, 2. Inter, 78, 36, 23, 9, 4, 78, 31, 47, 3. Nápoles 73, 36, 22, 7, 7, 68, 31, 37, 4. Juventus 69, 36, 20, 9, 7, 55, 33, 22, 5. Lásio 62, 36, 18, 8, 10, 72, 53, 19, 6. Roma 59, 36, 17, 8, 11, 55, 42, 13, 7. Fiorentina 59, 36, 18, 5, 13, 56, 47, 9, 8. Atalanta 59, 36, 16, 11, 9, 65, 45, 29. Elas Verona 52, 36, 14, 10, 12, 62, 55, 7, 10. Torino 47, 36, 12, 11, 13, 45, 38, 7, 11. Sassuolo 47, 36, 12, 11, 13, 61, 62, 1, 12. Udinese 44, 36, 10, 14, 12, 55, 55, 0, 13. Bolonha 43, 36, 11, 10, 15, 42, 52, 10, 14. Empoli 38, 37, 9, 11, 17, 49, 70, 21, 15. Sambdoria 33, 36, 9, 6, 21, 42, 59, 17, 16. Espesia 33, 36, 9, 6, 21, 38, 66, 28, 17. Salenitana 31, 37, 7, 10, 20, 33, 74, 41, 18. Cagliari 29, 36, 6, 11, 19, 33, 65, 32, 19. Genoa 28, 36, 4, 16, 16, 16, 27, 56, 29, 20. Unione Venezia 25, 36, 6, 7, 23, 33, 68. 35 BDS, IGA, DAN, CB.